Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assistec e hoje a gente chegou aqui para o nosso quarto e último episódio do quadro do zero ao mil no canal. Renan, que quadro é esse? Esse é o quadro onde eu mostro o passo a passo que eu faria se eu tivesse começando do completo zero para conseguir faturar pelo menos mil reais por mês consertando o celular. Inclusive aqui no canal já tem mais três episódios desse quadro e se você ainda não viu eu vou deixar bem aqui em cima para você, bacana? Bom, dito isso, no nosso último episódio a gente tinha faturado até então 920 reais lembrando que no caso a gente começou do zero sem ter nenhum dinheiro, então eu mostrei passo a passo como que a gente chegou até aqui e a partir desse episódio aqui a gente vai estar vendo se a gente consegue chegar até mil reais, bacana? Bom, dito isso pessoal, depois daquele último episódio eu continuei divulgando, divulgando, divulgando e eu consegui praticamente dois serviços aqui. Nesse momento eu não comprei mais nenhum celular para consertar e revender. Lembrando que se eu tivesse procurado algum aparelho para consertar e revender, com certeza eu tinha aumentado meu faturamento, bacana? Mas bom, dito isso, eu consegui aqui ó, esse J7 ó, tá meio quebrado aqui, mas eu consegui esse J7 ó, para desbloquear a conta Google, inclusive ele tá aqui carregando para eu desbloquear daqui a pouco, e eu consegui também ó, esse Moto G20 aqui ó, deixa eu acender ele para a gente trocar a tela. Esse daqui ó, eu não tenho a conversa para mostrar porque no caso é de um amigo meu, bacana? Agora esse Moto G20 aqui ó, eu tenho a conversa, vou deixar aqui para vocês em algum lugar, eu cobrei dessa cliente aqui 390, foi 390 que eu cobrei, e eu paguei 180 reais ó, na peça aqui ó, ela chegou agora a pouco, olha só 180 reais aqui, bacana? Então ficou aqui ó, 180 reais, mas tem mais 10 reais aqui de frete, então foi 190 e eu cobrei 390 no total. Nossa Renan, mas você cobrou 200 de mão de obra? Pessoal, eu ia cobrar um pouquinho menos, mas a peça com aro, ela custava se eu não me engano 240, aí o que acontece? Eu não sabia como que estava o aro da minha cliente aqui ó, muitas vezes se o aro estiver torto, eu não sei se no caso eu vou precisar trocar o aro, então eu já cobro o valor da frontal com aro porque assim eu não tenho prejuízo bacana? Então ficou aqui ó, 390, a gente vai investir 190 e vai ter 200 reais de lucro. Nessa conta Google aqui ó, eu cobrei 60 reais essa aqui eu não vou mostrar desbloqueando porque praticamente todo mundo sabe como desbloquear. Se você não sabe como desbloquear qualquer aparelho, é só você pesquisar no YouTube, vai de vídeo por vídeo que você consegue encontrar, bacana? Mas bom, dito isso ó, vamos trabalhar aqui agora na troca da tela desse Moto G20 aqui ó, eu vou estar cortando para a nossa bancada, para a gente começar a fazer a troca. E bom pessoal, chegando aqui ó, vamos começar então é desmontar o aparelho para a gente fazer a troca da tela. Lembrando, se é a primeira vez que você está desmontando o aparelho, você tem que fazer duas coisas importantes. A primeira é saber como que desmonta, por isso é importante que você veja um tutorial no YouTube de como desmontar o aparelho. Ah Renan, mas e se eu recebi um Moto G20 igual ao seu? Você vai vir no YouTube e vai digitar desmontagem em Moto G20 para que você saiba exatamente como desmontar o aparelho antes de você desmontar e assim você evite prejuízo, bacana? Outra coisa importante é que se você não sabe como desmontar qualquer celular, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo e se você ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima para você, bacana? Bom, dito isso então, vamos estar começando aqui ó, vou estar retirando a capinha, agora vou pegar aqui ó, tirar a gaveta chip, deixa eu pegar aqui, legal, vou remover aqui a gaveta, essa chavinha chip aqui ela veio junto com esse kit, bacana, vou retirar aqui, retirado, olha só, o cliente mandou o cartão de memória, é importante a gente lembrar de guardar, que é para a gente não perder, agora vou começar aqui ó, desmontar, sempre tomando muito cuidado a gente não quer aqui ó, danificar o aro do cliente, vamos lá, devagarzinho, vou pegar aquela espátula que a gente tinha comprado, deixa eu verificar onde é que está, está aqui, bacana, eu vou encontrar uma abertura para mim entrar aqui ó, normalmente é fácil de entrar perto do leitor de chip, só que eu entro aqui ó, eu não posso forçar, porque se eu forçar aqui eu danifique essa partezinha ó, eu entro aqui e eu venho mais para baixo ó, vamos lá, prontinho, cheguei mais embaixo, agora vou estar utilizando a minha espátula aqui, para eu terminar de abrir ó, bacana, tomando bastante cuidado, ali está difícil, aonde está mais difícil eu venho trabalhando com a espátula de metal, sempre tomando cuidado, eu posiciono ela ó, e faço esse movimento, eu posiciono e jogo para fora, posiciono e jogo para fora, sempre desse jeito aqui ó, prontinho, vamos lá, devagarzinho aqui, prontinho, bem devagarzinho aqui, agora aqui primeiro ó, aparentemente estou sentindo que está meio grudado aqui ó, ó, então vem destravando primeiro, que é para a gente conseguir tirar com bastante segurança bacana, bacana, deixa eu verificar, está meio grudado ali, não está saindo tão fácil, aparentemente está meio grudado mesmo, aqui eu vou fazer uma forcinha ó, prontinho, só para a gente tirar a dupla face, sempre tomando muito cuidado ó, para a gente não danificar nada, não quebrar nada, estou sentindo que ali no meio está meio grudado ainda, prontinho, soltou, olha só, vocês notaram que o tempo todo eu estava tomando cuidado para não erguer muito aqui no meio, por quê? Porque antes de desmontar esse aparelho, eu já tenho que saber como desmonto esse aparelho, então eu sei que esse flex aqui ó, ele me permite erguer até isso daqui ó, então eu sei que mais do que isso, se eu erguer, eu vou acabar danificando ele aqui, bacana, como eu não consigo desmontar o aparelho, o que eu vou fazer? Eu vou forçar ó, essa digital aqui para baixo, vamos lá, força a biometria, prontinho, olha só, vou retirando daqui, certinho ó, retirei ela daqui ó, agora a gente consegue desmontar, legal? Bom, enquanto eu vou desparafusando, eu vou estar acelerando para que não fique longo demais para vocês. Olha só pessoal, aqui ó, vamos estar testando a tela para a gente verificar se ela está funcionando, primeiro eu vou estar vindo aqui, vou estar desconectando essa subplaca, deixa eu tirar ela daqui, lembrando pessoal, a gente não aplica nenhuma tela sem testar antes, por quê? Porque se você aplica primeiro, se você aplica primeiro e testa depois, muitas vezes se a tela está ruim, você não consegue trocar no seu fornecedor, então é sempre válido a gente pegar aqui ó e fazer o teste antes, deixa eu estar removendo ela daqui, que ela encaixou aqui, vamos lá, prontinho, vou desencaixar aqui a antena, legal, vou pegar aqui ó, encaixar a subplaca, legal, vou virar para cá, encaixar aqui, certinho, vou conectar minha bateria, vou pegar para baixo aqui, perfeito, deixo assim, vou pressionar o botão power, vou guardar aqui, ligou o aparelho, olha só, vamos esperar o aparelho iniciar aqui, para eu acender esse brilho aqui e a gente verificar como é que está, aqui o brilho eu achei meio baixo dessa frontal aqui, viu, deixa eu ver se não pode ser a película, não é a película não, está bem baixo esse brilho mesmo, assim sim, mas acendeu legal agora, bacana, vamos esperar aqui, perfeito pessoal, vou estar só, vendo se eu consigo aumentar o brilho, olha só, o touch não está pegando, não sei, deve ser algum aterramento da tela aqui, provavelmente, vou estar acendendo a tela de novo, para eu verificar se voltou a pegar, acendeu, não, não, o touch aqui não está funcionando, de jeito nenhum, vocês conseguem ver aí só a hora, mas o touch não pega, bom, dito isso que eu vou fazer, primeiro eu vou desmontar esse aparelho, vou conectar a tela no lugar dela e vou verificar, por quê? Porque às vezes a falta de algum aterramento ali, como por exemplo esse daqui, pode fazer no caso a tela não funcionar e não dar touch, então nem sempre é um defeito na peça, eu vou deixar ela aqui e vamos estar retirando essa bateria, como até aqui a gente ainda não tem o soprador, a gente vai ter que retirar essa bateria aqui, utilizando álcool isopropílico, cartão telefônico e também a nossa espátula, como que a gente faz? A gente vai adicionar bastante álcool aqui embaixo, vamos lá, e começa a movimentar, para no caso o álcool conseguir entrar embaixo da bateria e começar a soltar a dupla face dela, lembrando aqui, a gente vai retirar sem calor no caso, pode adicionar bastante, que o álcool isopropílico não danifica a bateria, pode ficar tranquilo, e a gente vem fazendo esse movimento, olha só, não precisa entortar a bateria, a gente só vai fazer esse movimento aqui, para o álcool conseguir entrar embaixo da bateria, você vai notar que cada vez vai ficando mais mole aqui, vamos lá, vou adicionar, vou adicionar mais álcool agora, notou que você tem espaço para adicionar álcool, você vem adicionando, vou guardar um pouquinho, para o álcool conseguir entrar embaixo da bateria, maravilha, aqui a gente está indo sem calor nenhum, tomando sempre cuidado para a gente não entortar a bateria, Renan, e se entortar? Pessoal, se entortar um pouco não tem problema, o que não pode a gente dobrar a bateria, porque daí a gente danifica ela, estou notando aqui, aqui eu já tenho espaço para adicionar mais álcool, maravilha, muito cuidado, vamos lá, entrando aqui, meu objetivo aqui é conseguir erguer a bateria pelo menos um pouco, para mim conseguir entrar com o cartão, notei que aqui nesse cantinho, está um pouco mais solto já, mais álcool, até eu conseguir ter espaço aqui para entrar, vamos lá, vou virar para cá, quando a gente pode aquecer, pessoal, esse trabalho aqui é bem mais rápido no caso, é que aqui, como a gente não está conseguindo, que a gente não tem o soprador, a gente vai na espátula mesmo, vamos verificar, se agora a gente consegue entrar com o cartão aqui embaixo, olha só, consegui, maravilha, vou tentar passar aqui no cantinho, vou entrando com o cartão, para ver se eu consigo passar, meu objetivo é passar no canto aqui, posso vir cortando a cola como se fosse uma faca, devagarzinho, passei de um lado aqui, maravilha, olha só, vem entrando, descolei um lado já da bateria, vou entrando aqui, para eu conseguir descolar o outro ali, mais álcool, para ser mais fácil para mim, olha só, vem erguendo aqui, para descolar, prontinho, a gente descolou a bateria, não danificou nada, bem bacana aqui, vou pegar agora um lenço aqui, limpo a minha bateria, tiro esse álcool dela, limpo aqui a carcaça do cliente também, se a sua bateria tiver ficado um pouquinho torta, não foi muito caso da minha, mas você pode pegar nos cantinhos, e entortar ela para baixo de novo, olha só, fica certinho aqui, bacana, vamos lá, limpeza aqui, deixa bem certinho, maravilha, vou retirar aqui, vou retirar aqui o flex da tela, perfeito, vou retirar esse, e agora vou desmontar, como aqui a gente ainda não tem o soprador, vamos ter que desmontar ele aqui na espátula mesmo, vamos lá, vem aqui, tomando muito cuidado com a minha câmera, posso estar quebrando a tela, para eu conseguir entrar embaixo do display, sempre tomando cuidado também com o aro do cliente, vem quebrando no seco mesmo, ah Renan, mas o certo é com o soprador, pessoal, o certo é com o soprador, mas se a gente não tem o soprador, a gente não pode ficar arrumando desculpa, para não trabalhar, tá ok, vamos lá, vamos tirando aqui, bacana, se você tem um secador de cabelo, você pode usar o secador também, sempre tomando muito cuidado, porque esses aros aqui da Motorola, eles soltam com bastante facilidade, Renan, e se soltar, se soltar a gente cola pessoal, não tem problema não, a cola aqui a gente tem, a gente não tem o soprador, nem o secador, mas a gente tem cola, coloca aqui o cartão telefônico, vamos lá, perfeito, maravilha, venho soltando aqui, bastante cuidado, olha só, abri aqui, maravilha, removi a tela, certinho, agora eu tenho que terminar de remover aqui, esses cacos do canto, e a gente pode estar testando a tela, enquanto eu removo, vou estar acelerando, para que não fique longo para vocês, olha só, olha só pessoal, ligou aqui, a gente consegue ver aqui agora, está funcionando, deixa eu tentar aumentar o brilho aqui, só um minutinho, para não mostrar o rosto do cliente, olha só, funcionando certinho, não gostei muito do brilho dessa tela, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não, não, aparentemente está normal, é, mas eu não gostei muito do brilho não, deixa eu analisar bem, eu acho que pode estar com algum tipo de filtro aqui, viu, porque quando ela está inicializando, ela fica boa, como não tem nenhuma tela aqui, melhor para a gente analisar, bom, eu consigo enxergar tudo, está bem claro para mim, mas eu não gostei muito da qualidade da tela, no entanto, eu já expliquei para a cliente, que no caso, não era uma tela de qualidade original, então para a gente está tranquilo aqui, bacana, bom, dito isso, já testei a tela, a tela está funcionando, tudo perfeito, vou desconectar a bateria, vou desconectar a tela, e vamos ligar, e vamos aplicar essa tela aqui então, bacana, então fica essa dica para vocês também, que caso vocês peguem um aparelho, e ele não esteja, não esteja dando touch, primeiro testa ele no aparelho, lembrando pessoal, é importante, se você tem a possibilidade de testar, antes de desmontar, sempre testa antes de desmontar, se você desmontou, e mesmo assim não funcionou o touch, aí sim você desmonta, porque não tem jeito, bacana, vou pegar aqui a cola agora, para a gente fazer a colagem, e vamos lá, nessa tela aqui, eu vou adicionar bastante cola, porque eu vou estar aproveitando também, para fazer um vídeo aqui para vocês, ensinando como limpar a cola do ar, porque eu sei que tem muita gente, que tem dúvida com isso, então vou adicionar bastante cola aqui, mas não é necessário colocar bastante não, vamos lá, maravilha, eu coloquei bastante aqui, vou só tomar cuidado ali, com a minha câmera frontal, vou espalhar essa cola aqui, para não pegar na câmera frontal, tirar o excesso, tomando cuidado também, com o sensor aqui, maravilha, perfeito, vai dar certinho, aqui eu vou estar esperando um pouquinho, o tempo de cura da cola, que é em média de 2 a 4 minutos, enquanto isso, eu vou estar acelerando, para que não fique muito longo, para vocês, bacana, lembrando, se você não sabe como colar a tela, aqui no canal, já tem vídeo ensinando também, vou deixar aqui em cima, para você, legal, olha só pessoal, já passou aqui 2 minutos, vamos lá então, vou estar colando aqui, alinho bem, alinhei, está dando uma puxada, nesse flex aqui, para que ele fique bem para fora, perfeito, vou colocar minha subplaca, e rapaz, olha só, virou essa tampinha aqui, acabou saindo meus parafusos, não tem problema, eu encontro eles aqui, vou estar fechando ele agora pessoal, enquanto eu fecho, eu vou estar acelerando também, para que não fique longo demais, para vocês, maravilha pessoal, certinho, já terminei de parafusar aqui, vamos estar verificando, bateria está bem firme aqui, não cai, legal, perfeito, vamos estar colando agora, a biometria aqui, adiciono só uma gotinha de cola, desse lado, só uma gotinha do outro também, somente para segurar ali, agora o principal é eu deixar ela presa no lugar dela, quando a gente descer a tampa, a tampa vai encaixar nela ali, vamos lá, maravilha, perfeito, tudo bem encaixado, vamos estar ligando o aparelho, liguei ele aqui, olha só, já apareceu o logo aqui, perfeito, vou pegar a gaveta de chip do Clip, para o cliente, colocar aqui, maravilha, agora aqui, ele está sujo nas laterais, vou estar colocando os elásticos, vamos esperar em torno de 4 horas, até ele secar bem secado aqui, e a gente faz a limpeza, para entregar para o cliente, bacana, vou estar subindo mais aqui para cima, mais uma aqui no meio, perfeito, e a última lá embaixo, maravilha, mesmo eu não tendo gostado muito do brilho da tela, o serviço ficou muito bem feito, ficou excelente, muito bem feito mesmo, maravilha, certinho, todo funcionando, tudo certinho, bom, agora vamos estar passando para outra câmera, para a gente fazer o cálculo, e ver quanto deu nesse final aqui, bom, eu acredito que a gente tenha pelo menos chegado, até pelo menos aí mil reais, e eu acredito também, que a gente tenha até passado esse valor, então vamos fazer o cálculo junto, para a gente saber agora, bacana, e bom pessoal, voltando aqui, vamos estar fazendo as contas, para saber quanto a gente ganhou, no final desse mês aqui, a gente lembra que no último episódio, a gente terminou com 920, vou marcar aqui, 920, bacana, aí com esse Moto G20, a gente teve que gastar 190 para fazer ele, então, menos 190 aqui, que deu no caso, opa, na verdade foi menos 190, deixa eu tirar mais 180 aqui, que eu tirei só 10 reais, bacana, ficou 730, aí a gente ganhou 390 nesse Moto G20 aqui, que a moça vai vir me buscar hoje à tarde, ela vai me pagar, vamos lá, mais 390, que deu 1120, aí tem esse outro aqui, que já está quase com a carga completa, para mim conseguir fazer o desbloqueio da conta Google, e no caso, ele vai sair aqui por mais 60 reais para a gente, no final a gente vai ter 1180 reais aqui, no final desse mês, lembrando pessoal, além desse 1180, a gente teve que comprar kit de chave, a gente teve que comprar cola, a gente teve que comprar ferro de solda, a gente teve que comprar estânio, teve que comprar um monte de coisa, que deu mais de 200 reais aí, mais ou menos, então, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente conseguiu faturar um pouquinho mais de 1300 reais, ainda nesse mês aqui, no entanto, se a gente for lembrar, lá no começo do mês, a gente pegou 300 reais de algum lugar, para a gente começar a investir, e conseguir chegar nesses mil reais, então praticamente, a gente teve mil reais de lucro, pessoal, o que eu quero que vocês entendam com essa playlist aqui, é que não importa qual seja a sua situação, ou seu nível de experiência, sempre dá para começar, não importa se você não tem ferramenta, se você não tem conhecimento, não importa se você não sabe por onde começar, eu criei essa playlist, para conseguir dar um ponto de partida, para quem fica falando que não dá para fazer, eu tenho certeza, que se você não conseguir com esses quatro vídeos aqui, infelizmente você não consegue com nenhum outro vídeo, porque isso daqui é praticamente o que eu faria, e o que qualquer pessoa consegue fazer, mesmo que não tenha dinheiro, eu espero de verdade, que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero também, que essa playlist toda tenha ficado bem explicada, e possa vir ajudar cada um de vocês, agora, eu te vejo no próximo vídeo, e tchau, tchau!